Segundo o Regimento Interno do TJRS, no que diz respeito às requisições de pagamento, é correto afirmar que das decisões no processamento dos precatórios, caberá recurso ao presidente, no prazo de 10 dias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 405. Das decisões no processamento dos precatórios caberá recurso ao presidente, no prazo de 5 dias.